Oi minha gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo com um vídeo que eu sei que vocês gostam De uma saga capilar 2.1 Se você quer saber o que foi que eu usei, como é que eu vou fazer Continua assistindo o vídeo e roda a vinheta Então minha gente, eu primeiro vou estar aqui falando a vocês Quais os produtos que eu vou usar hoje nessa saga capilar Eu já estou com o cabelo tônico gota dourada A gota dourada traz agora essa nova fórmula com mel e extrato de coco Com ação anti-quebra totalmente liberado A nova linha de tratamento para fortalecimento do cabelo gota dourada É perfeita para deixar seus cabelos fortalecidos, sem quebra e mais bonito Eu vou estar utilizando também o óleo de coco Como eu já falei aqui, esse óleo de coco ele é natural Eu comprei em casas de tempero Eu vou estar fazendo a humectação do meu cabelo com óleo de coco hoje Para lavar o meu cabelo eu vou estar utilizando esse shampoo Que eu já fiz aqui com vocês no canal Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem Eu vou estar utilizando ele Para hidratar eu vou estar utilizando esse creme Com o óleo de coco E mel Então o mel eu não estou com ele aqui Mas eu vou estar utilizando o mel também Vocês vão ver quando eu estiver preparando E sem mais delongas Vamos por passo a passo Então minha gente Eu vou mostrar aqui a vocês como é que está o cabelo da pessoa Não se assusta Eu acho que tem uns 4 dias que eu não lavo o cabelo Porque eu não evito tempo Com a correria da escola Fazendo atividade Olha como está esse cabelo Está só um bagaço A frente não tem mais nem caixa A frente não tem mais nem caixa Então Agora eu vou estar fazendo a humectação Usando esse óleo de coco Como eu já falei Eu cheiro não é dos melhores Porque ele é natural Eu faço uma aplicação mais rosa E vou fechando Em todo o meu cabelo Porque como ele é natural Você pode passar em todo o seu cabelo E vem na caixinha E vem em todo o seu cabelo E vem na caixinha É que tipo o cabelo E quando eusurrei E quando euきた Aí euري aiApp BTS Eu quero ver Se inscreva no canal. 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 Então, eu vou passar os 5 minutos para te dar uma estação e volto já com você para fazer a hidratação. Então, minha gente, com o cabelo já lavado, já na toalha, já desembaracei, caiu muito, muito na toalha. Então, minha gente, agora eu vou estar utilizando a hidratação. E aí, como é que é chamada aí onde vocês moram? É piranha, 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 é piranha Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti